Fala galera, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu tô com a Shark Bite com 184 de ataque e 420 de elemento água, galera, é muito elemento água, né? Eu tô com o set do Zinogre completo, porém eu tô com as skills Latent Power mais um e eu tô com Water Attack mais um, galera, né? Eu tenho 420 de ataque de água com Water Attack mais um, né? E essa lança aqui é muito bacana, olha galera, é um tubarão ali com a placa de proibido nadar, né? Beleza, vamos lá pegar aqui a Questin. Ela falou ali que o chefe dela bebe muito, né? Bebe muito álcool aí, né? E fica lá rindo que nem besta lá, né? Galera, vamos finalmente caçar aí um Elder Dragon, né? Vamos caçar aí o Kirin mais um, né? Na verdade, a gente já caçou aí o Chagar Magala, né? Vamos lá caçar o Kirin de lança, galera. Eu acho muito bacana caçar ele de lança aqui no Monster Hunter 4 Ultimate. Porém, bacana nesse Kirin de low rank, né? Se for um Kirin aí mais forte, eu já não recomendaria tanto, né? Mas vamos lá. Vamos aqui pegar o buff aqui. Eu peguei mais defesa contra a Thunder. Esse foi o principal motivo aí de eu vir com o set do Zinugle. Ele já vem com uma defesa boa contra a Thunder. Ainda pego mais defesa contra a Thunder. Ainda assim eu vou tomar um belo adun dano, dependendo do ataque que ele me der, né? Mas vamos lá, galera. Vamos pegar aqui todos os materiais que tem aqui. Mostrando pra vocês aqui o tubarão, galera. Uma lança que é um tubarão, né? O Monster Hunter costuma fazer bastante isso, né? Colocar umas armas bem... Como é que eu diria aí? Bem estranhas, né? Mas eu gosto bastante aí dessas armas, né? Principalmente porque... Ela tem um visual ali assustador, né? Um tubarão. E... Ela tem 400 de ataque aí, né? De água. Se eu não me engano, acho que ela fica 420 porque eu tenho um Water Attack mais um, né? Mas é muito ataque de água, galera. É muita coisa, né? Ajuda bastante aí. Lembrando que o Kirin... Ele é fraco aí contra água... Fogo... E gelo. Sim! Ele é fraco contra os três elementos, galera. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui pra mim. E ele é fraco da mesma forma, né? Se você vim de fogo aí, se você vim de gelo ou você vim de água... Dá na mesma. Então eu escolhi uma arma aí de água que tem bastante elemento, né? Acabei trocando um elemento aí do... Sete do Zinogre. Em vez de Thunder mais dois, agora eu tô com um Water Attack mais um, né? Beleza. Ah, Antidote Herb. Não preciso de Antidote Herb. Sap Plant. Ah, vamos lá, galera. Vamos aqui pro mapa e eu vou deixar vocês aí com a apresentação aí do Kirin. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Tá aí, galera. Esse é o Kirin. Ai, cara. Eu já comecei soltando o golpe errado. Opa, deu uma pequena travadinha aqui no meu... Mas vamos lá. Vamos continuar aqui, galera. Deixa eu ver... Beleza. Ah... Beleza. Primeiro dano de Mount. E eu acabei tomando um dano de High, mas vocês viram que não foi quase nada, né? Claro que é um dano inicial. Ele nem tá com raiva ainda, né? Já derrubei. Essa é uma das boas vantagens da lança, né? A lança dá pra manter uma pressão bacana aí no Kirin. Como ele é um bicho que ele corre muito, muito mesmo. Vocês vão ver. É uma coisa do Kirin aí. Ele sempre corre muito. Deixa eu botar uma terra aqui nele. Aqui tem um trote. Beleza. Até que eu tô batendo bastante nele, né? Ah, errei de novo, mas dessa vez deu certo, né? Errei, mas deu certo. Aí. Opa. Estou batendo bastante aqui no torso dele. Ele toma mais dano no torso ali, né? Nossa, vê aqui. Ah, errei de novo. Tentando dar o golpe de correr, segurando o R, apertando o A e o X, né? Porém, não tá dando muito certo, galera. Ah, esse é um dos únicos golpes aí que eu tenho que tomar muito cuidado. Esse também, ó. Não pode levantar rápido e ficar ali deitadinho de boa. Opa, beleza. Já pego um ângulo bom aqui. Vamos bater. Estou focando na cabeça dele porque... Pera aí. Aqui é um lugar aí que eu não rebato, né? Nossa, super rápido. Mal foi, já voltou. Vamos lá. Ele toma mais dano ali na parte do torso. Vamos ver se eu consigo aqui. Não, dessa vez foi ele. Porém, galera, o torso ali eu rebato, né? Então, é... Mesmo... Tipo, dano mais dano, é menos ataques. Então, não compensa muito, né? Se eu consigo agora... Nossa, saiu fora e deixou um Thunder ali pra mim, né? Você pode ver que eu já tomei um belo de um dano e fiquei tonto já. Olha o que ele não vindo me ajudar. Opa. Nossa, se eu vou pro lado ali, eu... Apanhava dele. Vamos lá. Vamos deixar... Encher a vida de novo. Aí, ficou agitadão agora o Kirin. O que você vai fazer? Ah! Toma, counter. Não vai estar chifrado em ninguém, não. Toma. Uma, duas, três. Não, tudo. Não. Tem que ficar esperto pra dar counter nesses golpes dele. Só me concentrar um pouco mais aqui, né, galera? Que eu... Nossa senhora. Pera aí, Kirin. Pera aí. Toma counter agora, ó. Nossa, já tomou um counter, já foi derrubado. Beleza. A sequência de golpes aqui na cabeça é maior. Nossa, dei sorte agora, hein? Nossa. Tomou um dano agora. Não. Aê, consegui escapar. Vamos ver onde vai esse... Nossa. Nossa, que picada aqui. Vamos lá. Esse Kirin tá cooperando bem. Toma, counter. Ah, só tem um só. Melhor do que nada, né? Opa. Oh, 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 oh. Nossa senhora. Pegou ali do meu lado. Tentei fugir ali dos raios. Tentei adivinhar um pouquinho. Tá, beleza. Consegui me superar esse aqui. É, não deu certo a minha estratégia. Ficar paradinha aqui no chão. Sair fora, né? Usar logo o Mega Potion. E com o Kirin aí, o tempo é precioso, né? Opa. Oh, oh, oh. Eu já ativei ali a skill. Ativei por causa do dummy que eu tomei, né? Ela ativa em circunstâncias especiais, né? Ai, cara. Tentar montar nele de novo. Essa é a estratégia contra o Kirin, né? Ficar tentando montar. Nossa senhora. Saiu da frente ali e deixou só o raio pra mim. Vamos lá. Tá lá embaixo. Acho que dá tempo de chegar, hein, galera? Nossa senhora. Eu falei montar de novo, mas eu não tinha montado ainda, né? É o costume, galera. Low rank. A gente monta bastante. É engraçado que parece que o tubarão tá mordendo ali também, ó. É muito bacana essas armas, assim, em algumas cenas. Vamos lá. Fazer nosso dano aqui. Perdi a afiação, porém na cabeça eu ainda não rebato. Agora eu preciso achar uma chance pra afiar. Porque ele tem uma pele muito dura ali. Provavelmente eu não tô rebatendo na cabeça ali. Não sei porquê. Eu achei que eu ia rebater até na cabeça. Dei sorte agora. Opa. Pode passar. Vamos lá. Vamos bater nele aqui. Ele toma bastante dano aqui atrás também. Vai até ter rebatendo aqui, galera. Opa. Counter. Tá aí uma das grandes vantagens da lança, ó. Ele fica parado muito tempo. Você bate bastante quando você defende esse golpe. É. Olha lá, de novo. Agora eu vou pra frente. Toma. Acertei uma. Duas. Beleza. Duas. Tá bom. Três aqui. Não percebi que era esse golpe. Se foi esse golpe, eu tenho que ir pra frente. Nunca levantar rápido. Tem que dar aquela escudada pra frente, galera. Se for aquele golpe de raio. Nossa, quase me acertou agora. Keyline já me curou também. Opa. Eu tô lá pra trás. Oh. Vamos ver se eu consigo chegar a tempo. Nossa. Dá um splash de dano. Nossa. Dá um splash de dano muito grande, galera. Acho que deve dar um belo dano de mal. Acho que ele... Quase que ele deixa o raio ali pra trás. Ali me pega também. Vamos lá. Fica quieto aí, Keyline. Ah. Mudou de área. Beleza. Vamos usar aqui uma potion. Eu tinha uma potion ali do... Que o mapa dá, né? Eu não precisava nem ter usado o meu. Mas não tem problema não. Vamos afiar a lâmina. Eu vou pegar esse shiny aqui. Ele tá aqui bastante tempo, né? Vamos ver se eu dou... Vamos lá. Nada encontrado. Fui pegar ele bem na hora que ele sumiu. Beleza. Vamos aumentar o ataque. E vamos aumentar também a defesa, galera. Eu tô saindo de um anti-seed aí também. Vocês viram que alguns golpes dele aí sugam bastante, né? Vamos lá pro outro mapa ali, cara. 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 Vamos lá pro outro mapa ali. Pera aí. Eita, nice. Me pegou na... Eu tava olhando aqui pra tela de touch. Só que eu lembro que eu não marquei ele, né? Mas acho que não vai ser necessário, né? O Kirin, ele... Vai nesses dois mapas aqui até onde eu me lembro. E logo mais aí eu acho que... A gente já consegue caçar ele. Vamos lá. Ótimo. Mais um dano de mount. Vamos lá de novo. Vai dar... Pois aí, né? Eu tô perto aí de montar ele, né? Lembrando que a segunda vez é um pouquinho mais difícil. É, agora eu rebati, não teve como usar o counter, né? Se eu não rebatesse ali... Não, peraí. Não. Não pode ficar parado. Mesmo de lança, não pode ficar parado. Porque você... Opa, não sei se eu consigo fazer a volta aqui nesse golpe dele. Não, deu certo. Porém, tá, continuando alguns hits pelo menos. Dei sorte agora. Fiquei ali bem no ponto cego. Toma, counter. Nossa, já derrubei. Ai, cara, eu vou desperdiciar ali os ataques. Tá, não acertei nada. Vamos com calma agora, galera. Ele tá um pouco mais pensativo ali, pelo que eu tô percebendo, né? Nossa, quebrou o chifre. Quebrou e montamos ainda. Perfeito. Vamos lá. Beleza, vamos lá dar as mordidas aqui com o tubarão. Parece que é o tubarão que tá mordendo. Beleza. Caiu. Vou colocar a bomba agora, galera. O Kyrin é muito fraco contra a bomba. Eu não consegui fazer aí large bariobomb. Mas eu acho que esse dano aí de bombinha já vai... Eita, nós. Eu não imaginei que ia matar. Na verdade, eu... Eu ia falar que o dano ia me ajudar bastante, né? Porque com certeza ele toma mais dano de bomba ali do que os meus golpes, né? Eu acredito. Ele é realmente muito fraco contra a bomba, né? É... Se a galera vai em turma, eles costumam fazer aí um speed kill no Kyrin. Aqui seria matar ele rapidamente. E utilizam a estratégia de bombas aí, galera. O Kyrin morre tipo em duas sequências, assim, de bomba. É muito rápido mesmo. É um bicho que, por ele ser muito ágil também, ele tem pouca vida, né? Deixa eu ver aqui. Ah, não. Não trouxe picareta. Não, tudo bem, então. Finalizamos aqui essa quest. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olha o tubarãozão aí. Vamos aterrorizar aqui o Kyrin. O presunto do Kyrin. Uma arma muito boa, né, galera? Que você faz aí com equipamentos de... Com itens de low rank. Muito bacana mesmo. Tem gente que não gosta, acha bem esdrúxula, né? Bem estranha. Estranha ela é, né, galera? Mas 420 ali de elemento de água é muita coisa. Se você for num monstro aí que tem fraqueza contra água, né? Mesmo sendo um Eldedragon aí, vocês veem que... Acontece a mesma coisa aí que aconteceu com o Kyrin. Peguei bastante item aqui. Monster pone mais. Beleza, itens que eu vou usar pra fazer equipamentos. Olha, o Kyrin Thunderhorn. Peguei o chifre dele, que é uma das coisas que mais interessa aí, galera. Então você vai caçar um Kyrin. Se você quiser fazer arma, se você quiser fazer a armadura dele, né? Seja o que for. Tá, e foi uma quest até rápida, galera. Eu não imaginava que seria tão rápida assim, na verdade. Essa é no Kyrin o Elder Dragon. Aí quem jogou o Monster Hunter for the United sabe o quão temido ele é, né? Já no 4 Ultimate, ele ainda tá temido, né? Mas estamos aqui apenas no Low Rank ainda, né, galera? Chegar no High Rank aí ou no G Rank, a coisa não vai ser tão simples assim, né? Aí eu já não recomendaria tanto a lança, né? Ele fica um bicho muito agressivo e muito rápido mesmo, né? Bom, não tem nada aqui na vila aí pra poder conversar, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da caça ao Kyrin. E se gostou, deixem seu like aí e se inscrevam no canal, caso eu queira acompanhar essa série e outras, galera. Nos vemos aí na próxima caçada. Falou, Hunters! Fui!